Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de ler tropa. Começando aqui então é começar a limpar o mapa né tropa no segundo dia. Na verdade no primeiro dia ainda tá tropa, você vai fazer isso. O que você vai fazer galera? No primeiro dia como eu falei pra vocês, você vai avançar a bancada, vai estudar a bomba a óleo e vai sair raidando tudo quanto é base que você vê de madeira e de pedra tá tropa. Lembrando galera, por que eu falo pra vocês triturar tudo? Até mesmo mola, cano, tudo galera. Aí você deve até pensar né, mas ah eu vou precisar de um SMG. Não galera, você não vai precisar de SMG, você não vai precisar de armas, você não vai precisar de nada no início do servidor. O que você precisa é triturar tudo tropa, tritura tudo que você tiver e avança a sua bancada o mais rápido possível. Principalmente se você joga solo tropa. Se você já tem um SMG, se você tá jogando em duo ou em trio ou em squad aí sim galera, compensa você guardar uns loot de metal, tipo engrenagem, essas coisas tá. Deixa eu só trancar aqui rapidinho tropa. Mas se você jogar solo galera, não compensa você guardar nenhum material, tá bom? Tritura tudo, porque assim você vai conseguir suas peças muito rápido e muito fácil tá. Então você vai ser um dos primeiros ali, ó cartão azul. Você vai ser um dos primeiros a raidar galera, começar a raidar no servidor. E ô tropa, você tritura tudo que você achar no começo do servidor, você vai avançar a sua bancada e vai estudar a sua bomba óleo. E aí você vai começar a raidar e vai acontecer isso daqui tropa. Você vai encher a sua base de loot, não vai precisar de farmar. Você vai pegar esse loot e vai guardar na sua base. Porém, você vai pegar esse loot na base dos outros tropa. Você não vai guardar esses loot no começo. Por quê? Porque você vai conseguir esse loot na base dos outros depois, tá bom? É por isso que você tem que ser o primeiro a raidar galera. Agora aqui tropa, eu tô no servidor Fúria, tá? Deixa eu só ir pra logo isso aqui tropa. Ah, ficou uma afundação, mas deixa ali. Ó, tem outra base do lado. Vou raidar ela também, vou levar o loot embora. Beleza galera, já cheguei aqui na outra basezinha também, ó. Deixa eu ver aqui, parece que tá aberta. É duas portas só tropa. Ó, tem uns baúzinhos. Ó o partinal dormindo ali ó. Então o que acontece tropa? Você vai juntar o loot depois galera. Como que você vai juntar esse loot depois? Na base dos platinoses tropa. Então você vai sair raidando tudo quanto é base galera. E aí sim, aí você vai começar a juntar seu loot. Vai começar a juntar mola, chapa, engrenagem, cano. Tudo quanto é loot que você quiser guardar, beleza? Mas enquanto isso galera, enquanto você não estudar bombólio e não avançar a bancada, você tem que triturar tudo. Ah, mano. Sempre olhar no repórter também galera, na hora que você for raidar ó. Bota uma escada aqui. Cadê o gabinete? Ah, o gabinete tá aqui em cima. Ai meu Deus, tava aberto aqui tropa, olha isso. Ah, mano, é possível. Ah, deve ser iniciante tropa, coitado. Ó galera, se tem mais alguém iniciante que já assiste o canal, ó. Presta atenção, você não pode deixar na sua base aberta em cima, tá? Tem muita gente que faz isso tropa, que é iniciante no jogo, né? Não entende como é que o jogo funciona. E tem esse planador, tá? Tem o planador, tem o helicóptero. Que você consegue voar, sobrevoar por cima da base, tá? Então aqui, se eu tivesse visto aqui ó, não teria nem usado bomba, né? Só as duas bombas do gabinete. Eu não teria usado bomba nas portas ali, ó. Então eu teria sobrevoado por cima da base e caído em cima da base no buraco onde tá aberto. Ó, o Platinovist tá bem farmadinho até, ó. É pra iniciante tá farmando bem, né? Plat! Já farmou hoje o Platinovist. Bom, galera, aproveitando também, né? Domingão, né, tropa. Vou desejar um ótimo domingo pra você e pra toda a sua família aí, bem. Curti muito bem o final de semana, tropa. Vou pra já quebrar a cama. Já vai nascer na praia também. Olha esses negócios que dava pra escrever até hoje. O Leste nunca arrumou isso daí, tropa. Tem quase um ano já. Se já não tiver um ano, né? Ou mais. Ó, tem bastante luz na base do Platinovist, ó. E é iniciante isso aqui, tropa. Olha só. Isso aqui é iniciante, hein? Imagina se não fosse. A pedra eu vou levar 5k só, tropa. Eu não preciso mais de pedra na base. Não tem mais lugar pra pôr. Na verdade, a base já tá full fair, né, galera? Então eu não uso mais pedra na base. Eu sempre deixo 15k ali no gabinete só. No máximo. E deixo nos bauzinhos de madeira em volta da base, né, galera? No meio da base ali. Ó, eu preciso da forma da caixa, galera. Aquela caixa grande. Ó, 342 peças. Ó, a bancada intermediária já, ó. Eu só vou ir pra isso aqui. Vou deixar o Platinovist aqui vivo aí, tropa. Não, vou deixar vivo não. Vou matar o Platinovist. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Não tem mais nada. Daqui a pouco já some também. É 10 minutos e já some tudo. Tome. Tome. Nossa, na cabeça. 42. Platinovist, respeito ao Fábio. Bom, galera, agora aqui. Procurando o bar, né, galera? O que você vai fazer? Vai ficar dando liberação em volta do mapa. E olhando o repórter. Essa dá a liberação. Olha no repórter. E olha... Ixi, o Platinovist aqui ali. Tá online. Ó, mas ele não tava aqui não, esse Platinovist. Se ele abrir a porta, galera, eu já coloco a bomba lá dentro. Ah, merda. Não deu tempo. Bom, pelo menos ele não ficar as bombas. Ele não vai ficar, né, tropa? Dá vontade de usar o reviver. Mas não vou usar, não. Eu vou na base buscar a arma. Aí eu volto aqui pra raidar ele. Beleza, galera. Já voltei aqui com a arma. E agora vamos dar o famoso raid online no Platinovist, né, tropa? Aparentemente, ó, é... Entrou agora no servidor. Já upou a base tudo, ó. Foi esperto. Já upou a base totalmente pra pedra, ó. Deve tá queimando ferro ali agora. Ah, o gabinete dele ali, ó. Olha lá, o gabinete... Olha lá, o gabinete tá bem no cantinho aqui, ó. Mas isso não é iniciativa, não. Já sabe bugar a cama no roof, né? Deu pra... Ah, a atriz dele é liberada, liberada 18. Atirei, respeito, ó, pra bem. E o medo dele de tomar o raid. Beleza. Ah, é melhor. Eu coloquei mais na porta do que na parede, tropa. Aí quebrou a porta e as outras sete bombas que ela foi pro pau daí. Explodiu do nada, né? Na verdade, não explodiu, né, tropa? Beleza, agora explodiu. O gabinete nem um cadeado não tem. 110 peças só, Platina. Meu Deus, você não tem vergonha não, Platina. Platina! Vai farmar, Platinovus. Que o iniciante lá farmou mais do que você, Platinovus. Oi, bem. Já era, Platinovus. A sua base é minha. Não tem mais o que você fazer. Platina, respeito, ó, bem. Oi. Não tem mais o que você fazer, Platinovus. Infelizmente. Ó, já chamou o amiguinho dele ali, ó. Vem aqui, seu amiguinho. Vem, vem. Toma, toma na testa. Toma. Chute, 32. Platina, respeito, ó, bem. Quebrar isso aqui. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui também. Beleza. Esse aqui não tem luz, porque ele acabou de nascer na cama agora, né? E esse aqui? Ah, já trouxe o gabinete, tropa? Ó, o cara é esperto, ó. Já trouxe o gabinete pra colocar aqui. Daí eu quebrava o gabinete e ele já colocava o dele. É um tipo de um counter-hide meio estranho, galera. O que acontece? O cara tá ali, tá um monte de gente raidando dentro da base. Fica um cara pro lado de fora ou no teto da base, tropa. Na hora que ele fica clicando. Na hora que os caras que tiver raidando quebrou a base, ele vai e coloca o gabinete dele antes dos outros. E aí o que acontece, opa? Ele vai e fecha a base, fecha os caras tudo lá dentro e pega o luxo, né? Dá um counter-hide sem arma. Beleza, vamos pra base agora levar esse loot. Ó, tropa. Olha o Platinovus aqui, ó. Levando o loot pra base, ó. Isso que eu falo pra vocês, galera. O planador é muito apelão, tropa. Se você tem condições, galera. Se você quer comprar o planador, quer gastar dinheiro no jogo, gasta com o planador, tropa. É um pouquinho caro, mas vale muito a pena se você gosta do jogo. Entrei liberado 17, 17, 17, 17. Platino morreu com a bosta, vai. Usou o Reviveta. Terei liberado 17, 17. Morreu com a bosta. Platino respeitou a alfa, velho. Olha, duas SMG. Olha o tanto de munição, ó. Caraca. Galera, outra dica pra vocês também, tropa. Nunca usa mais do que 200 munição. Ah, alfa, mas eu sempre uso mais... Platina, você nunca vai usar mais que 200 munição. Você sempre vai morrer antes de usar os 200. Se você usar mais que 200 munição, galera, porque você tá trocando tiro com 3, 4 pessoas. Se você tá trocando tiro com 3, 4 pessoas, obviamente você vai morrer, Platino. A não ser que os caras sejam muito ruins também, né? Ó, os personagens que foram tirados em mim de revólver. Toma. Chuva de 26. Platina, respeitou a alfa, velho. Não, precisa aprender a ficar tirando os outros de revólver. Acho que ele entrou agora no servidor também. Ah, tá sem nada a mochila. Por isso que ele deu um tiro já, arrancando 22. E agora vamos raidar a última basezinha aqui, né, tropa? Esse cara aqui, eles fizeram o mutante EG ali, galera. Eu achei a base deles, eu vou raidar aqui, né? Ver se eu pego o cartão roxo deles. Eu acho que eles não fizeram o cartão roxo ainda na bio. Só fizeram o mutante EG, pegaram o cartão, pegaram o loot. E vieram pra base deles aqui, ó. Um deles tá off. E o outro eu acho que tá farmando cartão, galera. Ai, merda, caiu no lugar errado. Beleza, ainda tive que usar combustível pra poder sair de lá, ó. Tranquilo, cadê o gabinete? Alfa, pega o gabinete na mão. Beleza, e o cara tá online, tropa. Vamos pegar, tampar logo isso daqui. Depois a gente... Ah, nem a cama eu não vou olhar agora, tropa. Vamos quebrar logo a cama. Vamos que é o cara da liberação aqui, né? Acaba transportando a bomba. Coloca a bomba no meio e já era. Beleza, quebrar a porta, colocar a parede. Não tem nenhuma fórmula aqui. A bancada avançada, ó. Colocando, queimando ferro, sulfuro. Isso aqui é tudo pra fazer munição, ó. Pra ficar tirando os outros, certeza. Esse minério aqui, galera, ó. O Titânia, até agora não farmei esse minério ainda. Só peguei da base dos outros, ó. Só de raid. Até agora não bati o machado nesse minério ainda. Não faço nem ideia de quantos que dá de cada mineiro. Ah, monte de pedra de novo. Pedra eu vou deixar no chão agora, galera. Vou pegar 5k só. Ah, vou deixar no chão. Vou pegar 5k só pra eu poder colocar no baúzinho lá de madeira. E agora aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo esse luxo num baú só. E aí eu vou colocar uma porta ali com cadeado. E vou levar o baú. Por quê, galera? Porque se eu morrer no meio do caminho... Porque o cara tá online, né? O dono da base. Só que ele não tá aqui na base. Então ele deve estar escondido esperando eu sair. Então eu vou dropar o luxo todo aqui dentro do baú. E vou levar o baú na mão, galera. O que acontece? Se o cara me matar no meio do caminho, o baú vai voltar aqui pra dentro da base, tá? Então o cara nunca vai pegar meu luxo. Na verdade, o luxo que era dele, né? Troca. Aí eu deixo a porta aberta, pego o baú. Espera um pouquinho pra porta fechar, ó. Fechou. Aí você vai. Se você morrer no meio do caminho, se o cara te matar, você...